Música Saiu o cruzamento, dominou o Mica, bateu! Gol do Duque de Caxia! Mica Camisa 16! Música Se fecha o Nova Venecia, aí o Mica, olha pra área, capricha no cruzamento, o Baico de Cabeça! Música Agora com liberdade, capricha no cruzamento, Dani Chulapa não consegue o toque, a sobra com o Mica, a batida por baixo do Renison! Música 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 Música